Oi pessoal, aqui quem fala é Jaqueline, conhecida como Jacques Souza, dentro do Clube Multinível. Gente, vou falar um pouco pra vocês dessa maravilhosa empresa que tem feito uma grande diferença na minha vida e na vida da minha família. Nós conhecemos o clube há pouco mais de dois meses atrás, estávamos, como muitos brasileiros, mergulhados em um mar de dívidas, estávamos preocupados com tanta crise, com tantos problemas financeiros. Quando conhecemos o Clube Multinível, nós realmente não tínhamos a noção do que seria esse projeto. Gente, é um mega projeto, é algo que veio realmente pra impactar o marketing de rede no Brasil e no mundo, ok? Somos uma empresa forte que estamos mais de um ano no mercado, somos uma empresa séria que pagamos bem a todas as pessoas que estão dispostas a desenvolver um trabalho sério. Somos uma empresa de produtos e também trabalhamos com equipes. Gente, pra quem conhece o marketing multinível, sabe que é uma forma legal, lícita, de fazer um plano de carreira espetacular, jamais visto no nosso mundo tradicional. Gente, o Clube Multinível é uma empresa que nasceu lá no Rio de Janeiro, através de um fundador chamado Alexandre Costa. O Alexandre Costa é alguém que tem uma visão empreendedora, logo mais eu vou estar apresentando mais o Alexandre pra vocês. Mas eu queria falar pra vocês do clube. Antes de adiantar o assunto, se você não entende o que é marketing multinível, eu convido você a fazer algumas pesquisas. Gente, marketing multinível é algo sério, existe algumas pesquisas que você pode estar fazendo a respeito do assunto. Não deixe que o preconceito atrapalhe a forma de você aqui crescer, ok? Na verdade, o marketing multinível é algo importado dos Estados Unidos, mas tem empresas que já estão há 30 anos no país. Eu quero falar pra vocês um pouco do Alexandre Costa. Ele já é proprietário de uma empresa há mais de 14 anos de cosméticos. Ele fabrica perfumes contratipo, by Alexandre Costa. Só que ele não queria ser mais uma empresa de cosméticos dentro do multinível, ok? O que é que o Alexandre Costa fez? Criou uma plataforma de livre mercado. Essa plataforma, nós vamos ter aqui mais de 1.200 produtores. Isso mesmo. Se você gosta de vender, aqui é o lugar. Se você gosta de empreender, aqui é o lugar. Gente, é uma empresa séria, é uma empresa que paga bem pelas duas equipes. É uma empresa que não tem teto binário. E é uma empresa que paga com 24 horas. Isso mesmo, isso que você está ouvindo. Eu vou falar um pouco da minha história. Eu nunca fiz marketing de rede. Eu sempre trabalhei no mercado tradicional. No mês de junho, no mês de maio, desculpa, eu conheci uma empresa, uma determinada empresa segmentada com a área de cosméticos. E aí eu comecei a entender que o multinível realmente paga muito bem. E comecei a trabalhar no mês de maio com a empresa de marketing multinível. No mês de junho, em apenas três meses, eu já tinha alcançado o título lá de diamante. Mas, no mês de julho, foi o mês de muita chuva aqui no Nordeste. Então, um ano bem atípico. E no mês de julho, o meu bônus caiu drasticamente. Não só pela questão das chuvas, mas como a empresa estava no pré-market, houveram muitas travas. Houveram muitas decepções com o sistema. E aí, o meu bônus caiu mais de 50%. No meio dessa crise, dessa desilusão, eu conheci o clube. Nós conhecemos o Alexandre Costa. E aí, ficamos desconfiados, né? Como todo brasileiro. Mas era tão bom que chega impactou. E ficamos ali preocupados se seria mesmo verdade. Porque se tudo aquilo que nós estávamos vendo fosse verdade, nós tínhamos a certeza que realmente mudaria nossas vidas. E para a nossa alegria, nós fomos impactados de uma maneira positiva. Para que você entenda, ser diamante nem sempre é o melhor negócio. Olha aí minha carinha de triste. O meu extrato não acompanhava o meu status de diamante na outra empresa. Então, eu fiquei assim decepcionada demais com tudo que eu estava vivendo no marketing multinível. Muito longe daquilo que eu imaginava ser diamante dentro de um marketing multinível. Quando eu conheci o clube, aqui a gente não é diamante. Aqui a gente segue um plano de carreira de gerente, gerente executivo, diretor e presidente. Mas, aqui logo com dois meses, eu já percebi que o extrato realmente acompanha o meu status de gerente. Gente, isso mesmo. Isso que você está vendo aí. R$18.066,75 com apenas 26 pessoas na minha rede binária. Se você já faz marketing multinível no Brasil, eu convido você a entrar em contato comigo e me provar que a tua empresa paga mais do que o clube multinível com apenas 26 pessoas na tua rede binária. Gente, olha o bônus do dia. R$820,00. Gente, isso aqui não é trabalho fácil. Como eu falei, nós não somos pirâmide. Nós somos uma empresa de produtos. Nós somos uma empresa comprometida. Somos uma empresa que buscamos crescimento e ajudar as pessoas. Então, se você está aí pensando no que fazer, pensando em quem investir, chegou a hora. Vem fazer parte do clube multinível. Faz um C e vem. Vem pra cá, porque eu garanto a você que muita coisa ainda está pra acontecer nessa maravilhosa empresa. Gente, apenas dois meses, R$18.000. Aqui não tem teto binário, aqui não tem pontuação, aqui é real. E detalhe, tá? Paga todos os dias. Até hoje, eu nunca vi ninguém dentro do clube reclamar de atraso de bonificação, de salário na conta. Ok? Então é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Ah, e o meu contato? 81-996-34-58-19. Esse é meu Tim e também o meu WhatsApp. Se você está vendo esse vídeo e ninguém ainda na nossa empresa te apresentou esse projeto, liga pra mim. Mas se tem alguém que já te apresentou, conversa com essa pessoa, faça o teu cadastro e vem fazer um C. Vem pro clube. Tchau. Obrigado.